Oi, passamos uma questão de ortografia. Analisa comigo. Está correta a grafia de todas as palavras da frase. Vamos analisar letra a letra. Letra A. Os velhos jornalistas costumam menosprezar, menosprezar, tá? Sobrem aqui. O diploma. Entendendo que este por si mesmo não institue, também circulei, a necessária competência. Primeiro ponto. Menosprezar veio de prezar. Prezar. A palavra prezar, prezar, se escreve com z. Com prezar, se escreve com z, menosprezar tende a ser z. Errada a grafia. Segundo ponto. Institue. Existe uma regra que diz o seguinte. Todos os verbos terminados em uir, quando flexionam na terceira pessoa, a flexão é ui. Então, instituir, termina em uir. Não é institue, é institui. Constituir, é constitui. Diminuir, é diminui. Possuir, é possui. Então, pode ser com e. Errada também. Então, existem dois erros na letra A. Dois erros em A. Depois, letra B. Segundo muitos profissionais da imprensa, a intransigência, ó, intransigência vem de intransigente, que é com G, não é com J, é com G, tá? Na obrigatoriedade do diploma de jornalista. Não com diz. Seguinte. Com diz veio de um verbo. Veio do verbo dizer, que deu com dizer. O verbo dizer, ele contém no infinitivo o z. Quando o verbo contém o z no infinitivo, a forma derivada deve ser com z ainda, tá? Então, com dizer veio de dizer. Com dias não é com s. Com dias é com z. Tudo bem? Certo? Errada também a letra B de Brasil. Depois, C. As reportagens. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, reportagens. A gente sabe que o sufixo agem, regra geral, em substantivos, ele se escreve com G, tá? É a viagem, substantivo, com G. A linguagem, substantivo, com G. A bagagem, substantivo, com G. A garagem, substantivo, com G. Só tem que cuidar quando for verbo, né? Porque, por exemplo, verbo viajar. Se eu disser que eles, que eles viajem, aí é o verbo. Aí será com J. Que eles viajem, é uma flexão do verbo viajar, aí é com J. Tudo bem? Agora, a viagem, substantivo, aí é com G. Então, errada ali. As reportagens de um jornal são muito diversificadas. Ó, diversificadas. Veio de diversificar. Diverso é com S e não com C, tá? Diversificadas, diverso. Não há jornalista que possa cobri-las todas com bom desempenho. Então, errada a letra C de Canadá. Depois, Dinamarca. A reivindicação. Ó, correto. Reivindicação. É assim mesmo que se escreve, porque alguns pensam que é reivim. Não, é reivim, tá? O N é só depois do vim. Correta a palavra. Da obrigatoriedade do diploma, contou com o incisivo endosso. Incisivo, tá certo. Significa firme, tá? Significa firme. Firme endosso de todas as faculdades de jornalismo. Correta é a Dinamarca. Endosso, claro, se escreve com dois S no final ali. Perfeita, Dinamarca é a nossa resposta. Agora, é claro, vamos analisar por que não é Equador. Quantos alunos recém-formados? Olha só, recém-formados. O prefixo recém, ele sempre pede hífen. Isso é fato, então o hífen está correto. Mas o acento no recém não é no re, não é resen. É recém. O acento no recém é no último e, não no primeiro e, tá? É no último e, é recém alguma coisa. Recém-formados, recém-casados, recém-nascidos, recém-lançados, enfim. O acento é no último e, tá? É errado ali. O que pede hífen, isso é fato. O recém, recém, sempre, 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 sempre pede hífen. Sempre pede hífen. Isso é um fato. Tá bom? Então, recém-formados no curso de jornalismo, preenchem os requisitos. Ó, requisitos, se escreve com S. Requisitos, requisitos, tudo com S. Errada também a Equador. Perfeito. Finalizamos por aqui esta questão de ortografia.